Vou desafiar você Mas tem que dançar MC Sapão Featuring DJ Detona Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Eu vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A batida é empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que rebola Então vai Então vai Então vai Provocando ela mexe Então desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho E faz o quadradinho Cheio Big Frog MC Big Frog MC 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 Sapão Uh 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 Ah, vai ter que dançar, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer, vai ter que mexer Vou desafiar você Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer Vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar, vou pedir pro DJ soltar um som te chamar Batida é em coração, ela desce e vai até o chão É mistura do eletro e tamborzão Você diz que rebora, então vai, então vai, então vai Provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente a rainha ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho, então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho, então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha ela tava comigo, já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Big Frog MC MC Sapao Vou desafiar você 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 Vamos lá, vamos lá